Como é que é pessoal? Tudo fixe com vocês? Espero que esteja por comigo. Está tudo bem. Cá estamos nós para mais um vídeo. Eu sou o Ladisson Manuel, se tu não me conheces, e se tu me conheces, eu sou o Ladisson Manuel a mesma. Mas se não me conheces, faz o seguinte. Ou se mesmo que me conheces e não me tenhas feito, se inscreve no meu canal, que é para estar atualizado, receber sempre os vídeos e tal. Deixe o teu comentário, deixe o teu like para aproveitar que já tem uma aí embaixo para fazer as mãos. Bem, estamos aqui hoje para fazer mais um Ladisson Responde. Gosto muito de fazer esse quadro, mas estava um tempo sem fazer, então... Sem mais demora, vamos para a primeira pergunta da Edna Barro. Projeto X ou Força Suprema? Não sei. Começa já, Lobo, com essa pergunta. Queria dar uma DM parcial aqui, mas não vou vos mentir mesmo. Força Suprema! Força Suprema! Força Suprema! Se a foto o resto é só... Segunda pergunta! Segunda pergunta! Do Marcio Sampaio Rockstar! Entre ser rico e só viver até os 30, e ser pobre e viver até os 100, o que escolherias? Se for ser pobre, conforme eu já sou, escolheria viver até os 100. Agora, se for ser pobre, como alguns miseráveis que eu vejo... Aquele pobre de não saber se hoje vai jantar ou se hoje vai jantar. Eu prefiro viver até os 30. Que rico! Vamos para outra pergunta do Beltrón Jorge. Na tua opinião, existe algum humorista da nova geração melhor do que tu? Não! Não! Eu nem me considero o melhor da nova geração. Eu me considero um dos melhores. Mas o melhor, o melhor, o melhor, na minha opinião... Dange! Epa, aqui só existem duas coisas. Existe o MPLA e os que não estão no bizno. Se você não estivesse interessado no dinheiro do país, sei lá, abre ONG, não abre casa CE. Você que está no bizno, simples. Eu mesmo, se esse país parar na minha mão, vou vender. Coitada da Comissão Eleitoral, a CNE. Todos os anos, desde que começamos a ter eleições, sofrem acusações de fraude. Batota! 2008, CNE batota! Como é? 2012, CNE batota! 2017, o slogan da CNE é Ninguém nos fala bonhonho. Edmir Faria. Rap para ti. Era uma vez. Edmir, rap para mim não era uma vez. Problema é o Edvander. Se você tiver a ver esse vídeo, eu vou te mencionar. Vou te enfiar o vídeo, o link. Edvander, magnata, ecstasy. Quero gravar. Magnata Warido. Quero gravar, meu. Um galho pé de boi nunca tem tempo. Está armado em boi ocupado. E a última pergunta é do meu colega, Valentim Pereira. O Vida Louca. Por que você é considerado o youtuber mais tesudo? Essa pergunta é cheia, Valentim. O arido, mô, nigga. Youtuber mais que? Eu sei que não sou considerado. Esse é uma paraná da cabeça dele. É você, Valentim, que é considerado o youtuber mais tesudo pelo seu rei das punhetas. E você sabe que acusação sem prova é crime. Muito bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero, espero mesmo que tenhas gost... Espero, espero mesmo que tenhas gostado. Se gostaste, já sabes. Se inscreve no meu canal. Estou a voltar a te pedir, estou a te fazer lembrar. Dá o like no meu vídeo. Siga-me nas redes sociais. Essas perguntas que eu respondi neste... Ladilson Responde tirei no Facebook. Do próximo, posso tirar do Twitter. Ou do Instagram. Tanto aqui é em minhas redes sociais. Siga-me. Acompanha-me daquela força, daquela help. E tamo junto. E... Fui! Fui! Fui!